Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo Visão interna do Peugeot Onix Concept Não confundir com o Chevrolet Onix Seu motor V8 3.7 em 2 óvulas Turbo Diesel Provavelmente injeção com moreio, intercooler, etc E mais um motor elétrico, é um híbrido turbo diesel Seu V8 turbo diesel tem 600 cv E o motor elétrico tem 80 cv Não diz o torque de um volume de cada um E nem a rotação Só diz o torque total e a potência total O torque e potência isolada E o torque e potência total são 127,5 kgfm de torque e 689 cv O câmbio é sequencial de 6 marchas É o mesmo trem de força usado em Le Mans pelo Peugeot Olha a radiada Bom Agora a nossa dúvida Será que bateu um Jaguário CX-CGTX Outro carro conceito A Ferrari QS-CGTX A Ferrari QS-CGTX A Ferrari S-CGTX A Ferrari S-CGTX A Ferrari S-CGTX A Ferrari S-CGTX evolução Acima disso é difícil que ele vá ficar Só que ele tem Mas é um turbo diesel Lembre-se que pra cima tem carro Maclare P1 Ferrari A Ferrari Etc e tal Então complica muito É um conjunto que venceu o Le Mans em 2019 Galera, esse painel também é influente O I4 Piste, por exemplo Influente do Peugeot Ele influenciou no Peugeot atual O carro consegue Pra mostrar a tecnologia Por exemplo, a grande dianteira Caiu no Peugeot atual A acessão traseira preta O Peugeot 38 A roda de liga leve Embora grande Dá pra ver o Peugeot atual Tem um forte frente dessa roda aí Bom, você pode entender Pô, 5.500 mil Não, é um turbo diesel, né? Lembre-se O potente máximo que o que diz é 4 mil 3.757 mil Esse aí deve ter uns 4.500 potentes Podemos de 1.000 picote É 5.500 Arrabeada O bom é que a Maclare está no volante Isso é legal Os reforços lançados seriam ultra caros Mas, óbvio, não é E assim, com todo o respeito O Peugeot não tem de cacife Cacife Pra fabricar um carro desse Entendeu? Então, mostra-se mais pra vocês Lógico, ele é manso Verdição é outra coisa Mas, pro mundo real O carro desse custa caro Fabricar, vender recursos, etc E outras coisas variáveis, né? Vamos ver o turco dizer O V8 híbrido O 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 Bom galera Vamos para a volta rápida em visão interna Bom galera Agora Volta rápida em visão interna Com Peugeot Onix Concept Não confundir com Chevrolet Onix Botando a BCU V8 V8 3.7 turbo diesel Se lá na posição central Mais o motor elétrico Sua tração integral E seu câmbio de 6 marchas sequencial Agora falando turbo diesel Passou um caminhão Mas tudo bem, vamos seguindo aqui Botando na pista seu 127.5 de torque E seus 689 cabelo na pista Agora nossa dúvida Será que bateu O Jaguar 6x75 A Ferrari A Ferrari Enzo Os Lamborghini Ficou no meio dos Lamborghini Sexto elemento E Veneno Bateu A Ferrari F Xx Evolucione Bom Daí para cima É difícil Que fique Mas Você sabe Tem carro que surpreende Tem carro que decepciona Tem carro que não é Então Tem carro que faz ano desesperado Bom Só resta uma volta rápida Para ver Vamos lá Quarta Segunda lá Terceira Radeada Peso É de 1.100 kg Nossa É um ruge aqui 220 250 257 Olha a radeada Outro grande mérito É o motor turbo diesel Crescendo muito Torque baixa Mas o motor elétrico Isso ajudou Na saída de curva Olha o carro do peijão Sim Tiveram com o motor assim Já é muito feliz Olha a radeadinha que deu Radeada Pulsão Chiquene Tempo de volta 57 segundos E 187 milésimos O que eu deixou Na décima segunda colocação Sim Bateu todos os caras Que eu falei Mais outros caras Escorro Atrás do pagani Zonda R E na frente do pagani Waira Ou seja No meio dos pagani Bom galera É isso Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau